Meus colegas, advogados, militantes cearenses, em especial, doutor Luiz Antônio Lima, aguerrido, advogado das colunas da UAP do Estado do Ceará. Hoje, nós estamos, pela segunda vez, após a primeira vigília, oito meses depois, realizando a segunda vigília em defesa da sede, em defesa da inauguração da nova sede. Meus colegas, advogados, nós não podemos aceitar essa forma desrespeitosa, até mesmo desidiosa, da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Estado do Ceará, para com as fileiras dos seus quadros. A UAB, que somos todos nós, não podemos suportar um desrespeito desse aqui. Uma sede, um prédio de uma sede, um imóvel caríssimo, que a gestão da UAB do Estado do Ceará não conseguiu construir, terminar a sua obra. É uma obra inacabada, é uma obra abandonada. Toda sociedade cearense precisa saber que o prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Estado do Ceará, é uma farsa. O prédio está aqui, só a parte externa. No ano passado, nós realizamos uma vigília em dezembro. E o presidente da Ordem dos Advogados do Estado do Ceará, doutor Marcelo Mota, acorreu ao presidente do Conselho Federal, Luiz Antônio, para angariar, trazer recursos, disse o presidente, em redes sociais, que logo, logo, terminaria esta obra. Passaram-se oito meses e a ordem, o prédio da Ordem dos Advogados do Estado do Ceará continua da mesma forma. Gastância sobre um prédio abandonado aqui. Hoje se comemora, dia 11 de agosto, o dia dos advogados. Nós não temos, nós advogados militantes cearense, não temos o que comemorar. Custas altíssimas. Fechamento das comarcas. O processo que a ordem dos advogados, através de alguns advogados, enfrentam na Justiça Federal, intitulada o Expresso 150. Muitos advogados são barbaramente assassinados e os seus processos não têm fim, não têm cabo. Os advogados do Estado do Ceará estão por si, estão a sós, doutor Luiz Antônio. Cada qual por si. Hoje nós não temos uma representatividade no sentido de defender a nossa categoria. As prerrogativas. Nós hoje do Estado do Ceará, nós advogados, somos maltratados, desrespeitados, nos foros da capital, nos foros do interior do Estado do Ceará. Mas o que eu julgo pior é o fechamento, a extinção das comarcas e a OAB do Estado do Ceará não vai à luta em defesa do cidadão, em defesa dos advogados, porque se fecharmos as comarcas, menos pão, menos alimentação para a mesa dos advogados e cada vez mais miséria. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará fecha definitivamente as portas com este projeto, as portas para a sociedade, com este projeto da extinção das comarcas. Nós não podemos, de forma nenhuma, nós advogados, contribuir de forma ativa ou passiva para que o Tribunal do Estado do Ceará, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, feche as comarcas, extingua mais de 60 comarcas. Então, nós nessa segunda vigília, estamos aqui mostrando o nosso repúdio, a nossa insatisfação, a sociedade cearense, aos nossos colegas advogados do Estado do Ceará. Mas, nesse instante, eu gostaria de, numa palavra só, dizer aos meus colegas advogados, às minhas colegas advogadas, que nós temos muita esperança, doutor Luiz Antônio, que as coisas melhorem. Mas, para que as coisas melhorem, nós precisamos nos fazer presente aos atos públicos, nos fóruns, em defesa da sociedade, em defesa da advocacia, em defesa especialmente das prerrogativas do advogado. Muito obrigado.